Bom, candidato, obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz em poder recebê-lo aqui. Primeira pergunta que eu faço ao senhor, candidato, o senhor teve um papel fundamental, tanto no governo Lula quanto no governo Temer, como formulador da política econômica, principalmente agora, como ministro da Fazenda. O senhor já tem um nome para integrar isso que o senhor tem que chamar do futuro Dream Team, caso o senhor seja eleito, alguém que possa ser o Meirelles do Meirelles, ocupar esse cargo de eventual ministro da Fazenda? Olha, eu tenho excelentes nomes, não só que hoje compõem a equipe econômica, que eu convidei para todos e participei da nomeação, não só daqueles que são secretários da Fazenda, mas mesmo de outras posições, onde fui eu que fiz a indicação, o presidente, etc. Então, tem nomes excelentes. E a equipe é altamente qualificada, então vários ali poderiam ocupar essa posição com tranquilidade. Existem também outros economistas muito bons, muito experientes, que estão hoje fora do governo, mas que também seriam excelentes nomes. A vantagem que eu tenho é essa, eu conheço todos, tenho uma excelente relação e experiência de trabalho com muitos. Então, seja no governo, seja no Ministro da Fazenda, no Banco Central ou na iniciativa privada. Portanto, vai ser um bom programa. Outro tema que sempre surge, candidato, é sobre as reformas, eu acho que é um consenso aí, pelo menos entre o mercado, da necessidade da gente aprovar reformas importantes aí, tanto na área da previdência, quanto na área tributária. Há propostas diferentes por parte de cada candidato, mas há um consenso de que a gente precisa avançar nisso. E a grande questão que fica é como implementar essas reformas, né? É preciso ter articulação política, é isso que o senhor e outros candidatos também têm enfatizado, né? Da importância de ter uma capacidade de diálogo com o Congresso Nacional. E o presidente Michel Temer, com toda a experiência política que ele teve, ele não foi, ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Lógico que tiveram aí problemas como a apresentação das denúncias e tal, mas de qualquer forma ele não conseguiu concluir esse esforço pela aprovação da reforma. Como é que o senhor pretende aí conquistar essa governabilidade, que é tão importante no Brasil? A minha experiência, negociando, lidando e dialogando com o Congresso Nacional, foi muito boa. Nós conseguimos aprovações lá que eram impensáveis, né? como o teto de gastos. As pessoas me diziam, quando eu apresentei a proposta do teto de gastos, no final de agosto, começo de setembro de 2016, mas isso jamais será aprovado. É um absurdo. Como é que os parlamentares vão se autorrestringir na sua capacidade de gastar? Eu digo, não vai ser aprovado, porque eu vou mostrar, e já estou mostrando a todos, que é fundamental para o país voltar a crescer, e para o eleitor, é muito mais importante, o emprego, a renda e os seus direitos fundamentais de uma vida melhor, segurança e educação e etc, e saúde, do que o gasto público e coisas que ele não está vendo para onde vai o dinheiro. Então, mostrei tudo isso, o diálogo foi excelente, foi aprovado, dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado e meia constitucional, foi aprovado. Depois, a reforma trabalhista também, como anos se discute isso no Brasil, eu já fiz palestras no mundo inteiro, o consenso é o seguinte, isso é um problema do Brasil e vai continuar sendo. Já avançamos muito nessa questão. E várias outras coisas aí, reforma do ensino médio, etc. Então, a minha experiência é muito boa. Eu acho que é um diálogo difícil, duro, complexo. Eu mesmo, no caso da Previdência, já fiz diálogos lá, debates com as bancadas dos principais partidos da base. Conversas que duraram cinco horas, seis horas, uma durou sete horas. Fiquei lá, firme, conversando com todos aí, etc. E é impressionante que ficaram todos lá, a bancada toda, discutindo, etc. E resultados, eu acho, extremamente positivos. Tanto que, por exemplo, a reforma da Previdência, ele foi aprovado na Comissão Especial, coisa que muita gente duvidava. E tem um substitutivo lá que é aceitável, tá ok. Então, eu acho que é possível, sim, fazer isso. E a minha experiência foi bastante produtiva e intensa nesses dois anos aí de fazenda. O senhor teve um nome aprovado na Convenção, por uma ampla maioria. Como é que está a adesão do MDB à sua candidatura? O senhor já comentou um pouquinho, mas queria que o senhor comentasse. Muito boa, muito boa. Nós, primeiro, vai mencionar um ponto importante que você falou sobre ele. Nós tivemos 85% dos votos da Convenção do MDB. Olha, isso aí é uma coisa inusitada no MDB. Há muito tempo que eu não tenho uma vitória dessa na Convenção. Mesmo vitórias importantes, como, por exemplo, de 2010, lá foram vitórias, assim, de 54% a 46%, alguma coisa desse tipo. Agora, não. 85% foi uma maioria avassaladora, impressionante, unanimidade, uma euforia enorme. Muito bom e muito forte. E agora, também, eu visitei quase todos os estados brasileiros já. E vou continuar visitando. E a adesão é muito forte. Então, vários candidatos a governador, já engajados. Nós estamos aí acertando a questão de programação da televisão. Nós estamos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, etc. Estamos trabalhando muito aí. E naqueles estados onde o MDB tem candidato a governador Bahia, estamos acertando para ter aí um trabalho conjunto. E também naqueles onde não tem candidato a governador, mas deputados federais, estaduais, etc. Estão trabalhando juntos. E está aí no... Muito bem, vamos conversar também. Tem um candidato forte no Pará. E vai por aí, quer dizer. Então, estão trabalhando no Norte. Estão trabalhando juntos. E é um processo de engajamento. Porque o MDB não é um partido de dono. O que eu acho uma vantagem. É um partido tal que conversou com o dono do partido, ele vai para lá, vai para cá, está resolvido. Não é o MDB, não. O que é bom, eu acho. Cada estado é um MDB. Independente. Por quê? Porque é um grande partido da redemocratização do Brasil. Tem base no país inteiro. Presença em milhares de municípios. O que é extremamente positivo. Isso é a riqueza e a força do partido. Estamos trabalhando, então, o partido no Brasil inteiro. Desempenho nas pesquisas. A gente sabe que a campanha na televisão acabou de começar, na sexta-feira passada. Então, temos aí um período de 30 dias, mas que vai ser muito intenso. Como é que o senhor vê a importância do tempo na televisão, dos palanques regionais? Muita gente hoje afirma que hoje o que conta mais é a rede social, que a televisão tem uma importância menor. O que o senhor acha disso? Qual tem sido a sua experiência? A rede social está crescendo de importância, o que é normal. Temos também uma presença boa, importante, criativa na rede social. Agora, a televisão ainda é o canal mais importante. A televisão é forte. Grande parte da população ainda declara em pesquisas que a maior fonte de informação é a televisão. O rádio tem ainda uma posição também importante, apesar que é menor que a televisão. e depois vem a hoje, estou dizendo daqui a cinco anos, hoje, a rede social. E depois é a mini imprensa, que também tem uma posição importante, principalmente em alguns segmentos de maior escolaridade, etc. Mas o fato importante é que a rede social, sim, não estamos trabalhando bastante. Mas a televisão ainda é o maior canal de transmissão de informação para os telespectadores. Eu queria agradecer a presença do candidato do MDB. Muito obrigado.